Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o seu calor que minha alma aqueceu E num sonho para dois viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Pois nos teus braços sempre eu quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Te amar Vem, querida, minha vida Vem depressa, eu que eu te espero Eu te quero com paixão Oh, 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 oh Para mim, te ama Para mim, te ama Para mim, te ama